Fala pessoal, começando mais um vídeo nesse domingo Sim, sim, mano, vou tô mostrando pra vocês um novo servidor Um novo, entre aspas, que a gente já fez vídeo anteriormente Mas o servidor deu wipe, tá ligado? O servidor chama Cerrado Roleplay Como tá escrito ali no canto direito, Cerrado RP Esse servidor deu uma mudada Antes, quem lembra que a gente fazia RP de futebol aqui, tá ligado? A gente fazia RP de futebol E aí o dono do servidor falou pra mim que ele tá focando muito em RP Então o que eu vou fazer pra vocês hoje? Hoje eu vou mostrar esse servidor, eu já olhei bastante Tem muita coisa legal, vou tá mostrando aqui pra vocês E eu já vou convidar vocês pra entrar aqui no servidor, cara O Discord tá aqui na descrição, aqui embaixo, demorou? Tá aqui embaixo na descrição, entra E lembrando, só hoje a whitelist tá liberada Então entra logo, mano Entra logo, aproveita Porque amanhã já era, tio Então já entra hoje Porque a gente vai fazer alguma coisinha aqui Então no final do vídeo eu vou falar Que tipo de RP que eu vou fazer aqui Demorou, fica até o final aí É o seguinte, hein Vamos mostrar um pouco aqui, ó Vou começar mostrando aqui A DP da cidade, ó Essa aqui é a DP Ela é gigante, vou mostrar tudo lá por dentro, ó Aqui é as viaturas Já deixa o like aí, mano Aqui é a viatura da Rota Da Rota, ó Da Rotan, tá ligado? É focado muito em Goiás, ali É... Goiânia, esses lugares ali Ali do centro do país Centro-oeste do país Aí tem todas as viaturas da cidade, ó Tô mostrando pra vocês aqui, ó Essas são todas as viaturas que tem aqui Tem a Polícia Federal Tem tudo aqui, vai Tem tudo, ó Agora aqui dentro Nossa, tem um pai de santa ali Alguma coisa ali, tio Aqui É a parada, mano Essa DP, ela é muito gigante, mano Ela é muito, muito grande, mano Eu vou tentar resumir esse local aqui, ó Aqui é um local onde que, tá ligado? O policial fala pra imprensa Alguma coisa, tá ligado? Algum comunicado, ó Ele fica aqui e fala aí, ó A parada é o seguinte Matamos 38, mas... Sobreviveu 2, mano A gente vai atrás de todos Tá ligado? O cara fala qualquer merda aqui, mano Pra imprensa Então aqui é o local Vamos mostrar outro local aqui Ah, tem elevador, mano Aqui, ó Aqui tem um elevador De boa Vamos usar elevador Acessar o elevador Vamos qual é o andar Eu não sei qual que a gente tá, porra Não Calma aí Qual é o andar que a gente tá? A gente tá no térreo, mano? Vamos pro térreo, então, mano Ó Chegamos no térreo Ué, a gente já tá aqui, porra O bicho é burro, hein, mano Já tava aqui, velho Mano, elevador, cara Vamos andar Ó, aqui, ó Aqui é um local onde você pode tirar foto dos indivíduos Tá ligado, ó Bota ele aqui Tá ligado? Bota aquela plaquinha Tá ligado? Tipo assim, ó Pega o que tá aqui Aí o cara vai lá e tira a foto Bandido, paligado Alguma coisa assim, mano Tá safe Aqui é um lugarzinho da polícia, mano Eu tô mostrando a polícia Porque muita gente gosta de fazer RP de polícia Olha só o tamanho disso aqui, mano Mano, é muito grande Eu não vou conseguir mostrar tudo, tá ligado? Deixa eu descer lá pra baixo Lá, que eu já tô perdido aqui, mano Olha onde que eu tô, velho Eu não sei onde eu tô mais, mano Desci pro terceiro andar Negativo Não sei o que que é o terceiro andar negativo Mas tá aqui, ó Aí os idiotas Deixam a porra da porta fechada, hein Puta que pariu, hein Opa, doutor Perdido aqui, doutor É muito grande esse lugar aqui, doutor Caraca, aqui é a parada Onde que eles tiram o carro dele Onde que eles podem consertar, tá ligado? E o cara tava ali, ó Tava fazendo a onda dele ali, mano Só tava perdido ali pra sair do local só, doutor Muito obrigado, hein Antes que eu seja preso nessa porra aí, mano Deixa eu pegar meu carrinho aqui, mano Peguei o carrinho aqui Agora a gente vai fazer o seguinte Mostrei pouco ADP, mano Mas tem muita coisa Ela é muito gigante, essa ADP Ela é muito grande, velho Eu vou ficar perdendo tempo nesse lugar, não Olha aí as viaturas vêm aí, ó Aqui é ADP, de boa Agora a gente vai passar pra outro local Ó, aqui é a mecânica Muita gente também gosta de fazer RP de mecânica Então eu vou mostrar uma coisa diferente Que tem nessa mecânica Que eu gostei, ó Aqui já tem, tá ligado? Uma parada própria do servidor, ó Cerrada RP ali em cima ali Próprio caminhão A gente entra aqui, ó E olha que coisa curiosa Ah, mas eu já vi isso aí Isso aí tem em todo lugar Mas eu realmente nunca vi isso aqui, ó Tem um túnel Dá pra descer aqui, mano Com o carro Então a gente vai descer aqui, ó Vamos levar o carro lá pra baixo, tio, ó Vamos levar o carro lá pra baixo Mano, esse carro passa aqui, velho Tô com medo de descer e não subir com o carro, hein, mano Ó Ali em cima dá pra ver o cara descendo, ó Tem um subterrâneo, cara Eu nunca tinha visto isso antes, mano Tem um subterrâneo, olha isso Aí o cara mexe com o carro aqui dentro, ó Dá até pra fazer coisas ilegais, mano Tá ligado? Olha só que top, mano E outra, aquele vidro ali Dá pra ver quem tá passando aqui em cima, ó Eu vou mostrar pra vocês, ó Ó, a gente entra aqui, ó E dá pra ver, ó Aqui tem um monte de peça de carro, tá ligado? Dá pra ver, ó Da marca de pneu Dá pra ver tudo aqui O vidro é, tá ligado? Não é aquele troço feio, não E aqui dentro aqui tem mais coisa Aqui pro cara jogar Fazer algumas coisinhas Então pra quem gosta de mecânica Calma que daqui a pouco eu vou mostrar favela Calma Que é um lugar muito bom agora, mano É uma coisa que eu nunca tinha visto também Em outra cidade Que ele conseguiu fazer aqui Eu vou mostrar daqui a pouco E que faz sentido Então, tipo assim Aqui pra quem gosta de RP de mecânica Eu acho que ficou top, mano Localzinho aqui muito sinistro Você curte Vambora aqui Calma aí, rapidão Ah, lembrando Ai, caralho Perdi o carro todo Já tô no lugar certo, né, mano? Não quer ter mecânica agora, não? Tem não Eu tô mostrando o servidor aqui Mas Eu não tô recebendo nada pra fazer isso aqui não, tá, gás? Isso é de graça mesmo É que eu recebo muito e-mail De pessoal pedindo pra divulgar servidor E eu seleciono aquele aqui Tá ligado? Eu acho que é interessante mostrar E por isso que essa semana Eu vou mostrar dois servidores Esse mais um E um só Que eu achei outro também Vambora Mostramos a mecânica Agora o que a gente vai mostrar? Ah, o hospital 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 é uma coisa diferente Que tem aqui também Pra parar aquela coisinha Ah, tô com dor de cabeça Tô com dor de cabeça, irmão E eu sempre falo assim Vai pra farmácia E você não acredita que aqui Você vai ter que ir pra farmácia, mano? Depois eu volto Vou mostrar a praça pra vocês aqui Calma Vou passar aqui direto Ó, vou encostar aqui Cadê? Tem polícia lá Fazer um driftzinho rapidão Olha aí, ó Hospital aqui, ó Hospital Unimed Aqui, ó Tem um helicóptero lá em cima E esse caralho, mano Maneiro, né? Tomara que mantenha, né? Quando chegar Algumas pessoas aí Que eu tô ligado Vai entrar gente aí, né, mano? Se você for trouxa Você não vai entrar Opa, doutor Tudo bem? Então, doutor Vamos lá Sim, sim É o seguinte Eu tava andando de carro ali Sem querer dar uma batidinha De leve Mas eu acabei ficando Só um pouquinho tonto Aí eu queria saber Se eu tenho um Vai fazer alguma coisinha Por nós, né? Ah, claro Vamos lá Meu Deus do céu, mano Eu vou mostrar pra vocês Como é que é o sistema Aqui, guys É o que, doutor? Você tá conseguindo andar Tranquilo? Tô conseguindo, doutor Ah, é um bom sinal isso Quer ver, ó Como é que vai ser o seguinte Pode deitar nesta maca Aqui mesmo? Sim, doutor Eu vou mostrar isso aqui não, guys Só vou mostrar o laudo Como é que é o sistema de laudo Medinho pro senhor Tá fazer o que, doutor? Tô aceitando um remédio aqui pro senhor Só ir lá na farmácia É isso aí, guys O que eu tava querendo A dor vai amenizar Conforme passar o tempo Ah, correto, doutor Qual o remédio, doutor? É o Dorflex Ah, sim Eu vou tá fazendo algumas perguntas aqui Pra tá colocando no receitório Tranquilo, ô, doutor Aí eu só chegar lá na farmácia Dar esse laudo Que eles me vendem Isso, isso Sem ele eu não consigo não, né? Sem ele não Hum, entendi Tá vendo aí, guys Custa ali em média De 60 reais, tá? Ah, correto, doutor Certo, vamos lá Qual é o seu nome completo? Tão da Silva Isso aqui eu já não vou mostrar pra vocês Só o importante é isso aqui Vou mostrar o laudo agora Certo, tem plano? Ah, tem um plano Um plano de nada, doutor Tem plano de nada Mas eu vou lá na farmácia Comprar esse remédio, então, doutor Muito obrigado aí Certo, hein Eu que agradeço Se o senhor quiser tá fazendo o plano aí É dois mil semanalmente Tranquilo? O senhor pode receber o seu trabalho Comentas gratuitamente Isso Ah, entendi Caralho, tem plano de saúde Essa porra, mano Tá tranquilo, doutor Eu vou dar uma procurada por aí Qualquer coisa eu volto Fazer esse plano aí Certo Muito obrigado, doutor Caralho, mano Dá pra você fazer plano, tá ligado? Plano de saúde, mano Top, hein, mano? O hospital lá é grande Eu vou mostrar como é que é o hospital Tem esses cabaços aí do caralho Com a camisa do Goiás Esse aí eu vou explicar daqui a pouco Como é que é o sistema desses caras aí Mas vamos lá na farmácia Cadê a farmácia? A farmácia está aqui atrás de nós Vamos lá na farmácia Agora aqui, ó Com o laudo Aqui, ó Tá vendo? Receituário Dorflex Eu só consigo comprar Com essa parada Sem ela eu não consigo Eu vou demonstrar pra vocês Então isso aí vai parar com aquele negócio de Ah, doutor Me dá aqui uma injeçãozinha aqui Que não sei o que Vai parar, tio E eu acho que assim é mais RP, tá ligado? Você tem que pegar a receita E ir lá e comprar um remédio, velho Porque aí na vida real É isso que acontece, né, caralho Vamos ver aqui, ó Aliás, é naquele lugar ali, ó Dola Pils, ali, ó Tem até um cara lá vendendo já a parada Aí, chegamos aqui, ó Aqui é a farmácia, ó Só vende produto de farmácia, mano Ó, caralho, velho Pô, é maneiro essas coisas, velho Eu gosto desses detalhes, tá ligado? Mas vocês sabem como é que eu sou, mano Eu gosto de faria desses mapinhos assim detalhados, mano Deixa eu vir aqui Farmácia Agora você vai falar assim Ah, então você só consegue comprar Dorflex? Tá aqui, né, Dorflex Só ele Se eu tentar comprar isso aqui, ó Você precisa de uma receita médica pra isso Você precisa de uma receita médica pra isso Agora se eu comprar ele Você comprou O Dorflex por 60 Aí você fala Então você vai comprar eternamente Então vamos tentar comprar outra Você precisa de uma receita Acabou, filha A receita ficou com ele E eu só consigo tomar uma Um medicamento Agora eu venho aqui e tomo um medicamento Muito obrigado, senhor Muito obrigado Gostei disso aqui, tá ligado? Um sistema novo, mano Eu tomo um medicamento Ah, tá Ali embaixo, ó Tem fome e sede aqui, mano Tem esse negócio não RP é isso aí Você tem que ter fome e sede, mano Você não tem fome e sede na vida, caralho Aqui você também tem fome e sede Deixa eu mostrar aqui O celular O celular é uma coisa Que muita gente acha Que não é importante, mano Mas tem dois negócios aqui Que iriam me ajudar E qualquer coisa No RP que eu faço hoje, mano É câmera Câmera, mano Com a câmera eu consigo dar zoom Aquele negócio do binóculo Ia resolver isso aqui, ó Com câmera Câmera é uma coisa boa Agora uma coisa melhor Do que câmera Que é uma coisa simples É isso aqui, ó Notes Um caderno de anotação Vamos supor Ah Ramon Ramon Henrique Passaporte 3, 3, 3, 2, 2, 5 RG Casa Sete dias Pronto Anotei Chegou um cara pra mim Ah, eu sou o Ramon Quero saber quando é que tá, tá ligado Eu vou lá Quero saber quando é que falta pra mim coisar os dias Quantos dias falta pra coisar, terminar minha casa lá Eu venho aqui na anotação Olha o cara, tá ligado Já tá lá anotado Eu boto lógico a data, né E comparo com a data Pronto Não precisa ficar usando a porra de Discord, carai Tudo tem no celular Parar que você gosta de usar Discord, mano Simples, mano Uma coisa simples que facilita tudo o RP, mano Só isso Agora vamos fazer o seguinte Vamos mostrar o que? É, deixa eu ver aqui Ah, vamos mostrar a praça Aí depois a gente vai mostrar a favela A favela vocês vão curtir, mano Pra quem gosta de ficar muito na favela Vocês vão curtir Tem igual de PvP também, né Porque o servidor é bem voltado a RP Mas muito voltado Só que tem uma área específica Que eu sei que vai dar treta pra carai, mano Muita treta E eu vou mostrar daqui a pouco Mas deixa eu mostrar a praça aqui pra vocês Bom, essa aqui é a praça da cidade, ó Eu vou mostrar aqui Essa garagem, quem lembra No vídeo que eu fiz do Brasil Charmoso Mostrando o Brasil Charmoso Depois do AIP Eles botaram isso aqui também Só que tiraram Do nada Tiraram No primeiro dia Eu acho que nem teve essa porra aqui No primeiro dia Que eu lançou o servidor Eles tiraram, tá ligado Então eu perguntei já aqui O dono aqui Ele falou que não vai tirar essa parada Eu quero ver, mano Pode cobrar se ele tirar, mano Pode cobrar Então isso aqui, mano Dá a vida à garagem, tá ligado Tem mais coisas lá pra cima Pra mostrar Mas eu acho que eu já mostrei aqui Agora vamos fazer o seguinte Vamos naquele negócio ali No meio da praça Tá vendo ali, ó Muita gente vê aquilo ali Ih, pensei que dava pra passar por aqui Não dá, não Vamos subir aquela parada Que tá cortando ali No meio, ali, ó Aqui, ó Você lembra aqui? Aquela paradinha lá Aquele túnelzão, ó Vamos dar uma olhadinha Como é que é essa parada aqui Eu nunca passei por aqui, não, mano Vamos ver O que que tem no fim desse túnel aqui? Vamos correr, mano Era bom se tivesse uma bicicletinha, né, velho Vou ficar correndo igual um idiota aqui, mano Meu carrinho lá embaixo Podia vir com o carro Mas não dá Vou dar fudida A polícia é massa por aqui, mano Já pensou? Pegar uma motinha Uma bis Dar fuga na polícia Andando aqui por dentro, tá ligado? E você sabe que pode, né, mano? Isso aqui é Dá pra andar de boa Com uma motinha aqui Pequenininha, mano Não tem essa de Que não pode, não, senhor RP dá, de boa Terminamos, ó Aqui é um localzinho, ó Dá pra também ficar, tá ligado? Fazer festa aqui em cima Tem show de água Dá pra ficar molhado Se você encostar nisso aqui? Deixa eu ver Hum, é uma água que molha Aqui, ó Eu achava que não molhava não, velho Ó, água que molha E aí, o que é isso aqui? Ah, um negócio que sai água Aí, ó Safe, mano E aqui embaixo Tem uma loja de roupa Se você for andar aqui mais Aqui pra baixo Aqui, tem uma lojinha de roupa Eu não vou mostrar Vocês entram aí E jogam também, caralho Vou ficar mostrando tudo Agora Agora a gente vai na favela Tomara que eu não morra Eu vou explicar um pouco Pros caras ali Que ali que eu quero conhecer A favela Só que quando chegar lá Eu vou explicar o porquê Que pode dar muita treta, mano Calma Vamos lá agora na favela Olha lá a favela, hein Aí você vai falar assim Mas, Tonho Essa é a mesma favela Que tem outro servidor Que não sei o que Calma Calma, gafão Eu não te mostrei tudo ainda Como que é o esquema Da favela aqui Vamos entrar aqui, mano Vamos deixar eu entrar? Eu não sei Por que que eu não sei? Porque qualquer um Pode ser dono Dessas favelas Essas favelas São divididas Em três Elas são divididas Em três partes Tem essa parte Tem a parte lá em cima Na direita E tem outra na esquerda Ah, mas por que? Qualquer um Não existe set De favela aqui Se você tem seu grupo De pessoa Ah, tem dez pessoas Quer tomar a favela? Junta uma grana Aqui no servidor Pega as armas E vai pra favela E toma o local Tomou o local é seu Qualquer hora Qualquer um Pode tomar de vocês De volta Vocês entenderam? Por que que aqui Vai meter Vai ficar louco aqui? Esse local aqui Não tem dono fixo Então vai mudar Sempre o dono Tá ligado? Se alguém juntar E tentar tomar Vai tomar Se não tomar O cara vai continuar Com a favela Então olha aqui Quer ver? Eu vou mostrar Por que que aqui Vai ser uma coisa tensa Aqui é uma parte Aquela que a gente passou A da direita É outra favela Deixa eu mostrar Um pouquinho aqui Pra vocês aqui Essa daqui Já é outra favela Essa daqui Olha o tamanzão dela Olha lá Você acha que é pouco Olha lá pra cima Olha o tamanho da favela Tá ficando de noite Tá ligado? Eu vou tentar mostrar O mais rápido possível Antes de ficar muito a noite Olha o tamanho Dessa favela Você tá doido O cara tomar conta Disso aqui Vende-se essa casa Olha aí Tá vendendo a casa Com a porta na pedra Safe Por isso que ele botou Pra vender Nem ele consegue morar Não consegue entrar Na própria casa Mecânica na frente Será que tem alguma Mecânica aqui mesmo? Deixa eu ver Olha Mecânica, mano Vambora aí, mano Mexe no meu carro aí Tizão Vai lá, seu trouxa Do caralho Mexe aí Não vai mexer não Então valeu Então Demorou Olha o tamanzão Dessa favela, mano Eu não vou até o final Eu não vou até o final lá não Mas esse aqui é outra parte Da favela Agora a gente vai mostrar Outra parte de lá E é o seguinte Você tomou um local E quer tomar o restante Você também pode Tá ligado? Você pode tomar conta De tudo aqui, mano Essa favela toda Pode ser só do seu grupo, mano Mas aí é o seguinte Pra tu defender É foda, tá ligado? Então Fique ciente aí, mano Eu confesso É melhor você ficar Só com uma parte Aí você fala assim Mas por que essa briga? Por que essa briga Pra essas regiões? O que que ela tem em comum Essas regiões? Tem isso aqui, ó Essa parte aqui, ó Essa parte em comum Toda droga que eles fizer Tudo que coisar As três favelas Só podem vender aqui, mano Este ponto, ó Este é o ponto Que as três favelas Pão vender Por isso que eu vou falar Com você Que vai dar louco Vai dar muito doido Isso aqui, velho Todas elas Só podem vir aqui Nessa região aqui, ó Vim aqui e vender Ou processar Ou sei lá Qual é o esquema aqui, ó Aqui, deixa eu ver Iniciar as entregas Ponto de entrega Tá ligado? Esse é o ponto aqui, mano Esse é o ponto Que vai ter a briga Então Quem dominar Esse local aqui Simplesmente Vai, tá ligado? Os caras vão querer Te pegar E vai tentar dominar Sua favela de volta, mano E vai ficar assim, mano Até um grupo Se firmar aí, mano E não deixar ninguém Tomar a favela dele, velho Deixa eu ver Mostrar a outra parte aqui, ó Essa aqui é a outra parte, ó Essa aqui já é a terceira favela Eu não sei Ih, tchau Eu morri, morri Certeza Opa Então, irmão Calma aí, calma aí, calma aí Tranquilo, tranquilo, tranquilo De boa De boa De boa Ah, vai pra cá do caralho, mano Eu só quero mostrar, velho Quem é você aí? Então, doutor É que eu tô querendo comprar uma casa aqui na região Doutor, não Eu tô de jaleco aqui Não, desculpa, desculpa É porque eu não reparei o senhor É, desculpa isso Eu sou o que, então? Eu sou o que? Não, você é Você é Não, agora eu tô vendo Agora o senhor tá com a arma E deve ser dono aqui na região, né? Exato Gostei de tu Gostei de tu Agora vai pra parede ali Não, de boa De boa Pode revistar aí Eu não tenho nada Não, jamais Jamais, polícia Não, jamais, jamais Pô, só tô querendo conhecer aqui a região mesmo Eu quero comprar uma casa Faz um papo reto Se eu descobrir que tem a polícia Eu vou arrancar tua cabeça Não, jamais, jamais A polícia não, doutor Dá um papo Vira pra mim aí Sim, senhor Pode abaixar a mão? Dá um papo Pode abaixar Então, é que eu tô precisando Olhando Que eu quero na casa Então, eu tô olhando a região aqui Eu não entendo muito bem É... Eu não sei se lá é de vocês também Eu não sei se ali também é Aí Isso aqui é tudo meu Tudo seu Tudo meu Ele dominou as três favelas, guys Desde a ponta de lá Até a ponta de lá Até a ponta de cá Entendi, entendi Então Se eu quiser comprar uma casa É com você, então Não, se quiser comprar uma casa Você compra com o teu dinheiro, porra Não, não Mas aí que tá Mas eu posso só chegar aqui E comprar a casa? Isso aí? Você não ser morador, porra Aí depois a gente conversa Se eu quero comprar a casa aqui Aí depois você não paga uma taxa aí Tá ligado? De escolta aí Da rapaziada aí Entendi Então se eu chegar aqui Eu posso pegar qualquer casa Aqui então Nesse local Pode mesmo Aqui é tranquilidade Aqui não morre só paz Mas se eu tenho filho aí Criançada ali Tem um campo de futebol ali atrás Se eu quiser Vambora lá Vambora lá Olha nesse campo aí Entra aqui no meu carro Bora lá Tô morto, tá, guys Se ligado que eu vou morrer, né, véi Puta que pariu Eu só queria me mostrar aqui, mano Mas é RP, né, mano Fazer o quê? Eu não vou Não vou falar pro Caio Eu quero mostrar Qual o nome do senhor aí? Ah, sim Meu nome é Tonhão Tonhão? Isso, isso Você faz o que, senhor Tonhão? Da vida? Cara, eu ainda tô Tô trabalhando aí De freelance Que aparece a gente trabalha Mas tô fazendo faculdade aí Tentar virar médico aí Faculdade de quê? Medicina? É Ah, então o senhor tem dinheiro, né? É, ainda não, doutor Ainda não Que eu tô fazendo faculdade, né? Faz dinheiro de... Faz o quê? Público? É, exatamente Você trouxa do caralho Eu sou inteligente Ah, um pouquinho, um pouquinho, doutor Entendi, entendi Rapaz, tem um pai de santo ali em cima Daquela laje Aonde? Calma aí, em cima lá Olha aí Foi mais eu atraso Pra que ela Aquilo ali, rapaz O pai de santo Parece... Ah, não, relaxa Caralho, que susto, mano Pô, almoçando a favela de noite É foda, galera Mas vocês entenderam O que eu queria falar Lá no rádio lá Fechou? Fechou E esse campo aqui rola futebol? Pô, tem uns futebol aí, tá ligado? Que aqui, né? Aqui tem uma rapaziada De vez em quando A gente faz um contra aí Da rapaziada do Goiás E do Vila Nova aí Ah, pode crer Fica maneiro Fica de verdade aqui Aí sim Aqui é o terrão, né, tio? É a parada Resolve aqui dentro, né, mano? Não, aqui a diferença Se resolve aqui dentro Entendeu? Exatamente O que acontece aqui dentro Fica aqui dentro Aí pode comprar Essas casas aqui tudo Que tá aqui em cima Então É, exato, exato Deixa eu te falar Deixa eu ver direitinho Aqui na minha tabela Aqui no meu celular De boa Que as casas Que tem aqui pro senhor Entendeu? Entendi Cada casa tem uma numeração aí Ah, guys Deixa eu mostrar Minha identidade aqui, ó Identidade ali na minha mão Ali, ó Eu tenho Ixi, 18 mil, mano Não sei quanto que é a casa Mas quanto que é a casa? É Cara, se eu não me engano Aqui tá 35 mil, doutor Ah, 35 Hum, eu tenho que Só juntar um pouquinho mais aí E voltar aqui Dá um papo Não, eu tô com 18, mano 18 mil É, mas tá de boa Eu vou juntar mais um pouquinho Aí eu volto aqui Aí eu posso pegar Qualquer uma dessas casas aqui, então Entendi, entendi Então, aquela ali E a outra ali Acho que tem dona E essa aqui também Pode crer Não, tipo Quando eu for pegar a grana Aí eu dou um toque pra você Eu acho que essas daqui, ó Essas do lado aqui Tá tudo vaga, entendeu? Pode crer Tá tudo vaga aí Mas é o seguinte, guys Daqui a pouco eu explico mais pra vocês, mano Isso aqui é mais pra mostrar o servidor Calma aí Aí quando eu tiver com a grana aqui Eu volto aí Valeu, hein Ainda, ainda Valeu, cria Valeu Sou cabaço do caralho Tem sorte que você tá com a sacada Dá uma ré em você Tipo, pegava a sacada Mas eu não sou idiota Tem mais gente por aí, mano Então é o seguinte, guys Esses caras aí Como eu falei Eles dominaram os três locais, mano Então se você tem seu grupo Mano, junta dez caras Pega uma arma aí, mano Mas não é fácil, não Eu falei que Uma coisa que eu tenho que deixar aqui com vocês Economia é difícil, mano A economia do servidor é difícil Então bota isso na cabeça E a código penal aqui O máximo de hora que o cara pode ficar É quatro horas, mano Então pensa muito bem, mano E pra você pegar porte de arma Você pode pedir um laudo Igual o laudo que a gente fez De pegar o medicamento Você vai pegar um laudo com o médico Pra fazer aqueles exames e tudo E você vai pegar esse laudo Vai lá na loja de arma E comprar arma Você só consegue comprar arma Com aquele laudo Caso você não tenha aquele laudo Você não consegue comprar arma legalmente Lógico, legalmente Agora, ilegalmente Dá pra vocês pegarem qualquer arma Tá ligado Então, esse sistema de favela Eu gostei Só pra resumir Quem não entendeu ainda É três favelas As três favelas Pode ter um dono só Se o cara conseguir Com um grupo grande Tá ligado O limite, se eu não me engano É quinze pessoas Eu não sei checar isso ainda Mas o limite é de quinze pessoas Pode ir por cada gangue Cada gangue pode ter quinze pessoas E aí o cara tomou as três ali Ninguém veio aqui Agora eu tenho certeza Que ele não vai conseguir segurar Três ali Você é louco Que cara ali Vem grupo de quinze pessoas Toma um lado Daquela favela de boa Então Pra quem quer fazer RP de favela Tem isso aí Eu achei legal O cara vai dominar Aquela área ali Só é a favela dele Vai dar treta Vai dar treta Vocês entenderam Isso vai dar treta pra caralho Então Ali é um local De fazer RP de favela Então Já vou mostrar pra vocês Outra coisa Bom, aqui É a parte do fórum Pra onde os caras vão fazer julgamento Julgamento Essas coisas Aqui você entra Tem um fórum Aqui E aqui dentro Tem um julgamento do juiz Pra te dar sentença Quanto tempo você vai ficar preso Tá ligado Você vai entrar aqui Vai entrar com o seu advogado Vai fazer tudo certinho Tá ligado Gostei pra caramba Daquinha O mapinha massa Tá ligado Você senta ali Aqui o cara vai sentar Vai ser julgado Tá ligado E aqui vai ficar o juiz Nessa região aqui Ai carai Vai ficar o juiz aqui Vai fazer todos os procedimentos Já pensou Eu de juiz Mano Juiz se dá certo Eu de juiz Sobe aqui Idiota Porra da raiva Sobe idiota Já pensou Eu de juiz Dei uma sentada aqui Tá ligado Falar assim Ah você roubou galinha 75 horas aí De preso Seu trouxa Tá ligado Eu acho que dá pra fazer Mas eu não vou fazer Esse RP não No final do vídeo Eu falo qual RP Que eu vou fazer Vamos aqui Rapidinho Vamos saindo Agora eu vou mostrar Outro local Aqui é pra quem Quer fazer RP de jornal Tá ligado Eu só vou mostrar Uma coisinha aqui No RP de jornal Que eu gostei demais É uma área Onde os caras vão ficar Pra elaborar as matérias Tá ligado Deixa eu só achar Aqui mano É no primeiro andar É aqui embaixo não Só o segundo Que cara idiota Esse aqui mano Faleceu O cara aqui Eita porra Tem outro cara aqui mano Ué mano Onde que é o local Ah aqui Aqui Achei Esse é o local Olha isso aqui Parece um central De jornalismo mesmo Olha isso aqui O cara vai fazendo Aqui o jornalzinho Aqui é um lugarzinho Escritório O cara pode fazer Aqui também E olha lá dentro Olha isso aqui Ó aqui é um localzinho Tá ligado Também Olha isso daqui Dá pro cara fazer um jornal Muito foda Que isso aqui Que esse fundo verde Olha isso aqui O cara vem aqui Fica aqui paradão Fica uma âncora E o outro ali Fica um outro cara Filmando E na edição E na edição mano Dá pra botar qualquer coisa Aqui atrás Tá ligado mano Então pra quem quer fazer RP de jornal Aqui é um local Bom Tá ligado Dá pra você fazer Muita coisa Vamos mostrar outras coisas Também Calma aí Igual Esse vídeo é pra mostrar O servidor E é pra vocês Entrar e jogar Que a gente vai fazer RP aqui também Ah uma coisa interessante Esse aqui é o chifre Do dono do servidor Mandaram ele Ele falou pra colocar Aí os caras Botaram o chifre dele Se ele entrar aí Esse é o chifre do dono Agora eu vou mostrar A última coisa Aqui pra vocês Que é um mapa Também De mercado Onde você vai comprar Algumas ferramentas Também aqui No coisa Tá ligado E eu tenho que explicar Uma parada de torcida Organizada Que tem aqui no servidor Como é que funciona Vocês lembram que a gente Fazia o RP de futebol E tinha a torcida organizada Agora a torcida organizada Ela é responsável Pelas mochilas Então como é que funciona O cara vai ter que fazer A mochila te vender Legalmente a mochila Vai ter que te vender Pra um valor mais baixo Que tá na loja Pra ele fazer isso O cara da torcida organizada Ele vai ter que roubar A loja de roupa Então ele vai ter que roubar A loja de roupa Pegar os material Fabricar a mochila E te vender a mochila Mais barato que tá na loja Então se você quiser Também fazer esse tipo de RP Tá ligado Você vai ser obrigado A roubar Você vai ter que ser obrigado A roubar a lojinha Pra poder A lojinha de roupa Pra poder pegar os material E aí fabricar A mochila Pra poder vender Pra população Aí tá ligado O preço mais barato E a mochila É um produto legal Então depois que você fabricar ela Você não pode ser preso Por isso Tá ligado Você vai ser preso Se você for pego Na parada Essa loja aqui Vocês lembram Essas lojas aqui Essa loja Tá com interior Vou estacionar certinho Tá safe Pronto Então já deu Uma explicatinha Se você quiser fazer O RP Também de torcida organizada Entra em contato E tem uma coisa Tudo dentro do jogo Você não é obrigado A fazer ação Nenhum tipo de ação Você entra em discord Nenhum Tá ligado Dominar a favela Você junta Seus 10 caras ali E mete a bala Não tem nada de discord Não pode ficar em caldo De ação não Junta os 10 Vai lá Toma o morro O morro é seu Acabou Não tem essa de combinar Também Tomou é seu Cadê aqui Qualquer hora E qualquer horário A gente chega aqui Caixinha Loja de utilitários A gente pode comprar Garrafa vazia Provavelmente Pra quem quer leiteiro E aqui Pra comprar isca Isca de peixe Pra poder fazer pescaria Lógico Você é burro Então aqui A lojinha Com interiorzinho Eu gosto dessas paradas De detalhe Parar com essas Porcaria de porta Fechada Só ver prédio Tá ligado Prédio Prédio Mas não Mapinha faz diferença Tá ligado Mesmo se você não venha aqui Mas você sabe Que quando você passa perto Faz diferença Então deixa eu ver Se eu falei de tudo Aqui no servidor Deixa eu ver aqui Ah lógico Os empregos Empregos normal Tá ligado O valor médio Aqui de salário A cada 20 minutos Se eu não me engano Ele me falou Que um juiz Ganha 3 mil Então tipo aqui Tem caminhoneiro Carteiro Leiteiro Lenhador Lixeiro Mineirador Taxista Motorista Pescador E piloto de avião Também tem Piloto de avião Você tem que fazer Algum treinamento Tá ligado Não é qualquer um não Isso aqui Você tem que fazer Algum treinamento Aí você Vai estar lá no Discord Só por lá Tá ligado Lá deve ter alguma coisa Explicando pra você Como é que você tem que fazer Tá ligado Mas Novamente O servidor é focado Pra você fazer RP dentro do jogo E é isso que eu quero Fazer RP aqui Parar de usar Discord Isso gera metagame Pra caralho Lógico Sem Discord Também vai gerar Mas Se um gera O outro gera Ao mesmo tempo É melhor ficar só no game Porra de usar Discord É o caralho Então é isso aí Espero que você tenha gostado Do vídeo Foi pra mostrar o servidor E pra falar Lógico Antes de terminar Eu vou chamar o Patatiro Vou chamar também O O Agiota Pra gente fazer Um RP de polícia Aqui mano RP de polícia Eu, Patatiro, Agiota E mais um Esse mais um Vou conversar com ele ainda Eu já sei quem é Se ele topar também Ele vai vir junto Demorou? Uma pessoa que vocês conhecem Vamos ver se ele vai aceitar Eu acho que ele vai mano Mas Esse cara ainda tem que coisar Mas o Patatiro e o Agiota Eu acho que eles também vão querer O Patatiro falou que ia fazer Uma parada também Então Esse aí E Ainda vou decidir Quando é que eu vou postar Os vídeos que eu vou gravar aqui Demorou? Então deixa o like Compartilha Entra no servidor E joga irmão Joga Ah, quero entender mais Lá no Discord Pergunta lá Tem ADM Tem tudo lá Demorou? Então valeu Falou Não deixa o servidor fechar não Que o servidor é bom mano Tem muita coisa aqui Tá ligado? Então E o Coisa tá investindo muito em script Vai ter várias coisas novas Demorou? Então valeu Falou Até o próximo vídeo Boa tarde Boa tarde Senhor Meu Deus Olha o extra Guys Aconteceu agora Uma situação de assalto Nessa loja De próximo Então nós vamos ficar Revistando o senhor E Tá tudo certo Não Tranquilo Eu acabei de chegar Aqui mesmo Não Não tem problema É só pra mim ter certeza Tá bom? Sim senhor Sim senhor Posso dar uma olhadinha no porta-malo do senhor também? Pode sim doutor Pode olhar sim Dá licença aqui Tranquilo Puta que pariu mano Aí quebrou hein guys Aí quebrou Só o segundo Tá trancada Deixa eu ver aqui doutor Tem problema Pode baixar a mão O senhor tá limpo Tá Deixa eu ver Você tá trancada Ué Não tá trancada não doutor O chifre dele tá abrindo Ih ué Porta-malo da Da câmera de esquerda Não tá vindo não Tá trancada Ué doutor Por que será? É deve estar emperrada a porta É deve estar emperrada É normal acontecer Mas não tem problema não O senhor tá liberado Sim senhor Sim senhor Muito obrigado senhor Tenha uma boa tarde Bom trabalho pros senhores aí Tá bom? Sim Toma Eita que pariu guys Esse aí foi um extra Agora eu fui mano Eita que pariu guys